Bom, o objetivo dessa aula é apresentar a teoria dos sistemas em suas diferentes versões, principalmente na versão da teoria dos sistemas sociais autopoéticos desenvolvida pelo sociólogo alemão Niklas Luhmann. Mas antes de chegar ao Luhmann, vamos comparar com outros autores, depois partindo do Max Weber, falando do Talcott Parsons, que foi quem trouxe a teoria dos sistemas para a sociologia. Vamos fazer uma menção também ao Jürgen Habermas, que foi o grande adversário teórico do Luhmann na Alemanha no período pós-segunda Guerra Mundial. E vamos finalmente chegar à teoria dos sistemas do Niklas Luhmann. Então, um ponto de partida importante é relembrarmos os conceitos básicos da teoria sociológica do Max Weber. Max Weber não partia de um conceito de sociedade para, a partir do conceito de sociedade, explicar os indivíduos. Pelo contrário, ele abria mão até de um conceito de sociedade e centrava a sua teoria no conceito de ação social. O que é ação social? Não é qualquer tipo de ação. É a ação orientada pelos outros, a ação orientada pelas expectativas que temos a respeito dos outros, pelas expectativas que temos sobre o que os outros esperam de nós. É a ação orientada pelo comportamento alheio. Essa é a ação social. E a ação social, dizia o Max Weber, ela pode ter diversos motivos, diversas razões. Eu posso ter uma ação social orientada pelo respeito às tradições, aquilo que é costume dentro de uma comunidade. Eu posso ter uma ação social orientada para a realização de determinados valores de uma conduta. Eu posso ter uma ação orientada pelos afetos, pelas emoções, a ação racional com relação a afetos. E eu posso ter a ação instrumental, que é a ação racional com relação a fins. Que tipo de fins? Fins utilitários, fins práticos, do tipo dinheiro ou poder. Então, a ação instrumental é aquela que busca organizar racionalmente determinados meios para atingir determinados fins utilitários, como obter resultados práticos, como obter dinheiro, obter poder. E o Max Weber vai trazer, então, o problema da dominação. Como os indivíduos se organizam em grupos e se submetem a determinada liderança. E mais do que isso, como eles se submetem a determinado líder sem que esse líder tenha que ameaçar diretamente o uso da força ou tenha que realmente exercer a violência para fazer respeitar as suas decisões. Então, a dominação não diretamente baseada na violência é a dominação legítima. Aquela dominação que busca encontrar um consenso, um apoio, uma obediência espontânea. E, da mesma forma, a dominação pode se legitimar a partir da tradição. Então, quem é o líder que descende já de uma família tradicional é o líder que é reconhecido dentro da monarquia, dentro do princípio monárquico da hereditariedade, dentro da sua dinastia. É um tipo de dominação tradicional. A gente também pode ter... O Max Weber não é explícito a esse respeito, mas a gente pode ter, assim como existe a ação racional com relação a valores, a gente pode ter líderes que se impõem pelo caráter ético da sua dominação, do seu poder. Um poder que visa a concretizar certos valores, certa moralidade. E temos também os líderes carismáticos, que são aqueles aos quais se atribuem características excepcionais. São os santos, os gênios, os heróis, que justamente por essas características pessoais excepcionais, que incluem também um grande poder de comunicação, de empatia, esses líderes carismáticos encontram nos atributos excepcionais da sua própria pessoa um motivo da obediência. Ou seja, os seus súditos, ao identificarem características excepcionais nesses líderes carismáticos, obedecem espontaneamente às suas ordens. Agora, o que seria mais típico da sociedade moderna, na visão do Max Weber, seria a ação racional com relação a fins, portanto, a ação instrumental, essa em que a gente orienta os meios para conseguir consequências, finalidades, resultados práticos. E, dentro desse tipo de ação, o limite à nossa liberdade de ação só é colocado, é colocado principalmente por um tipo de dominação racional legal. Ou seja, são os limites burocráticos, os limites impostos por um quadro de funcionários técnicos especializados. Pode ser a burocracia que limita a liberdade de ação de alguém dentro de uma empresa, pode ser a burocracia que existe dentro da igreja, a burocracia que existe dentro da escola, dentro da universidade, e, finalmente, a burocracia que existe dentro do Estado. E o que é a burocracia, no fim das contas? A burocracia profissional é um tipo de administração centrada em certos princípios, como o profissionalismo, a impessoalidade, a seleção competitiva e meritocrática dos funcionários que vão administrar essa organização, a documentação de todas as decisões tomadas dentro dessa organização, a especialização de funções, e uma característica importante da burocracia profissional é a separação entre os meios que pertencem à organização e o funcionário que exerce um papel também voltado à organização, voltado ao interesse da organização, no caso do Estado, voltado ao interesse público, usando meios, recursos públicos, da administração pública que não se confundem com os recursos pessoais do funcionário, nem com os recursos pessoais do líder, vamos dizer, do chefe desse Estado ou dessa empresa. Então, a organização tem recursos próprios para a realização da sua finalidade e o funcionário, a burocracia, apenas usa de maneira impessoal esses recursos da organização para seguir, para cumprir a função da organização. Esse é o quadro principal da teoria social do Marx Weber, fundada, portanto, num individualismo metodológico, ele parte do indivíduo para explicar a ação social, a organização das formas de poder, e fundada na metodologia dos tipos ideais, essas tipologias que apresentam situações puras que, na realidade, vão se encontrar misturadas. Por exemplo, os motivos que orientam as nossas ações são, em parte, motivos calculistas que visam uma finalidade prática, mas também, em parte, a gente continua sendo orientado por uma influência de empatia, ou seja, existe um motivo afetivo nas nossas ações, existe orientação por valores, por tradições, mas, dependendo da situação, eu consigo identificar a predominância de um dos tipos sobre os outros. Eles estão misturados empiricamente, mas um dos tipos prevalece sobre os outros. Na mesma coisa, os tipos de dominação legítima, já disse que, na sociedade moderna, o tipo de dominação que tende a prevalecer é essa dominação burocrática fundada no direito. Por isso, o nome dominação racional legal, fundada num direito formal, em regras que são bem definidas e que são aplicadas pela burocracia ao concretizar normas gerais e abstratas para tomar decisões individuais e concretas. Inclusive, a burocracia judicial tem esse papel especializado também dentro da burocracia estatal. Enfim, mas os tipos são definidos de maneira pura e, na realidade, eles se encontram combinados. Agora, o ponto importante é como a gente parte dessa teoria da ação e chega a uma teoria dos sistemas. O grande autor que vai organizar na sociologia a teoria dos sistemas é o Talcott Parsons, professor de Harvard, que vai escrever sua obra logo no pós-Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, 1960, 70, sobretudo. E o Talcott Parsons vai partir do conceito de sistema que já era um conceito usado na física, usado na biologia. Um autor importante da física é o Bertalanff. O Fon Bertalanff já tinha uma obra sobre uma teoria geral dos sistemas. O Parsons, que era professor de Harvard, foi aconselhado também por um fisiologista, por um biólogo, a usar o conceito de sistemas, trazer o conceito de sistemas para a sociologia. E o que seria o sistema numa concepção muito básica? O sistema é um conjunto de elementos, um conjunto estruturado de elementos que são mutuamente relacionados e, havendo a modificação em um dos elementos, existe uma repercussão no restante do sistema para o sistema se conservar em equilíbrio ou restabelecer estabelecer seu equilíbrio e se manter, portanto, como esse conjunto ordenado, estruturado de elementos. Esse conceito muito geral de sistema. Mas o Parsons vai usar o conceito de sistema para resolver o problema básico da sociologia, que é a pergunta de como é possível a sociedade. Essa pergunta tinha sido já feita pelos filósofos contratualistas que vão imaginar que a sociedade, a sociedade centrada num Estado Nacional, aquilo que eles chamavam da sociedade civil, poderia ser explicado pela hipótese ou pela ficção de um contrato social. Os cidadãos aceitam se submeter a uma determinada autoridade que vai monopolizar os meios da força, da violência, para evitar uma situação de guerra de todos contra todos, dizia o Hobbes, vão aceitar o poder de um soberano. Então, vão abrir mão do seu direito natural à autotutela, à autodefesa e vão aceitar que o Estado concentre o poder, o direito e, com isso, organize uma sociedade nacional. Bom, essa era a explicação contratualista baseada na ficção do contrato social. Mas o Parsons quer dar uma explicação mais empírica, independentemente dessa ficção do contrato social, para a compatibilização entre indivíduo e sociedade. Então, basicamente, o grande projeto do Parsons vai ser juntar a teoria da ação do Max Weber, explicar como a ação individual pode ser orientada pela ação, pelo comportamento dos outros, de terceiros, quaisquer, com a teoria do Durkheim, que explica o surgimento das estruturas sociais a partir de um certo compartilhamento de valores, a partir de uma certa integração moral dos indivíduos na sociedade dentro de determinadas instituições sociais, como o Estado, a igreja, a escola, os sindicatos. Lembrando que o grande problema da sociologia para o Parsons, da sociologia e da própria sociedade, era a anomia, era aquele Estado em que o indivíduo não está integrado moralmente à sociedade e, portanto, pode praticar atos disfuncionais, crimes, ou pode até se suicidar, resolver sair da sociedade no limite. Então, a situação de anomia é o problema que as instituições sociais procuram resolver para o Durkheim, generalizando certos valores, uma cultura, um padrão de conduta e também determinados símbolos. Tudo isso compõe as instituições sociais que integram o indivíduo à sociedade. e do lado do Weber, o problema é como que a ação individual pode ser orientada tendo em vista a ação de terceiros. Tentando compatibilizar esses dois projetos, esse foco na ação individual e o foco nas estruturas sociais, simbólicas, valorativas, o Parsons vai promover uma esquematização das funções sociais, das funções do sistema social que vão explicar essa integração da ação social dentro de determinadas estruturas sociais. Então, existiria uma função importante na sociedade que é a função de adaptação. adaptação, por exemplo, das necessidades humanas e dos desejos humanos quase infinitos aos recursos escassos que existem na natureza. E essa função de adaptação, portanto, é cumprida pelas instituições econômicas, pela economia. A economia adapta os recursos sociais às finalidades práticas, às necessidades dos indivíduos. instituições e existe uma outra função importante nessa adaptação da ação humana às instituições sociais, que é a função de estabelecer determinados objetivos coletivos. E as instituições que tratam de impor determinadas decisões coletivas e estabelecer objetivos que valem para todo um grupo social são as instituições políticas, que tomam decisões coletivamente vinculantes dentro de uma comunidade política, tendo em vista os cidadãos de um Estado, basicamente. Uma outra função importante na adaptação da ação individual às estruturas sociais é a função do sistema social, daquilo que o Parson chamava de sistema social, que contempla o direito, a religião, os meios de comunicação de massa e esse sistema social é responsável então por uma função de integração do indivíduo na sociedade, de integração valorativa moral. O direito seleciona certas normas da moralidade e combina essas normas com sanções, com a possibilidade delas serem executadas coercitivamente. O direito também formaliza essas normas por meio de regras que são contidas em decisões, em códigos, em leis, em jurisprudência e o direito conta como uma burocracia especializada em impor as decisões, em interpretar, aplicar as normas partindo das normas mais gerais e abstratas para as normas individuais e concretas que se impõem a um determinado sujeito. Mas a religião também impõe normas, esses padrões normativos de conduta sobre aquilo que deve ser, como deve ser a conduta humana. E a mídia, os meios de comunicação também veiculam determinados padrões de conduta como modelos daquilo que deve ser seguido. Portanto, todos eles compõem o que o Parsons chamava de sistema social que tem essa função de integração. E, finalmente, haveria uma função que ele chamou de latência que envolve os padrões tácitos, aqueles padrões que não são explícitos, mas que são orientações de comportamento transmitidas especialmente pela família, pela escola, que envolvem a socialização do indivíduo, como o indivíduo se integra num determinado universo de valores e de símbolos. Portanto, aqui a gente teria o papel da cultura dentro da sociedade, a cultura nesse sentido amplo de um conjunto de valores e símbolos aos quais os indivíduos vão ser introduzidos por meio da socialização que é feita primeiro pela família, depois também pela escola. Portanto, essa era a base da explicação do Parsons que ficou conhecida a partir desse acrônimo AGIL que é que representa essas quatro grandes funções de integração entre a ação social dos indivíduos e as estruturas sociais simbólicas e valorativas. O Parsons, portanto, conceituava a instituição como um conjunto estável de papéis sociais apoiados por uma generalização das expectativas sobre qual o comportamento devido, quais os padrões de conduta e de sanções por se cumprir determinados papéis sociais. E com isso ele também mostra uma grande influência do Durkheim. Lembrando que o Durkheim dizia que a solidariedade na sociedade moderna não era uma solidariedade mecânica fundada numa consciência coletiva muito densa no pertencimento dos indivíduos a uma só comunidade de valor como era o caso de uma pequena comunidade uma tribo uma vila onde todos passam sua vida familiar produtiva econômica política religiosa dentro de um mesmo grupo não o Durkheim dizia que a solidariedade a integração social característica da sociedade moderna era a solidariedade orgânica em que os indivíduos estão integrados à sociedade por cumprir em papéis sociais complementares como de professor e aluno cliente e fornecedor trabalhador e empregador eleitor e eleito representante político e o Passos então também seguindo essa influência do Durkheim vai conceituar a instituição como esse conjunto estável de papéis sociais mantidos por expectativas generalizadas sobre quais os padrões de conduta associados a esses papéis sociais e quais as sanções as recompensas as punições do indivíduo ao cumprir ou descumprir os papéis sociais esperados e com isso a sociedade consegue generalizar certos padrões de autoridade de valores e de símbolos bom esse é essa definição básica de função a partir da teoria dos sistemas do Passos e portanto ela explica o grande problema da teoria social que é o problema que o Passos chamava de dupla contingência eu não sei eu tenho que orientar a minha ação pelo que os outros esperam de mim mas eu não sei exatamente o que os outros esperam eu não sei qual é a expectativa dos outros sobre as minhas próprias expectativas então existe uma dupla contingência porque um indivíduo tem o seu sistema psíquico o sentido do seu sistema psíquico é formado de maneira opaca também aos outros indivíduos então eu quando estou em interação com outras pessoas não sei o que elas esperam e elas também não sabem o que eu espero delas nem eu sei o que elas esperam de mim isso é o que o Passos chamava de dupla contingência e essas funções de adaptação da ação social às estruturas sociais servem para sincronizar vamos dizer o sentido das condutas individuais fazendo-as se harmonizarem dentro da sociedade a partir das instituições econômicas políticas jurídicas culturais essa é então a grande fundação do uso de sistemas a grande introdução do uso do conceito de sistema na sociologia na teoria social um outro autor que vai seguir o legado do Passos é o Jürgen Habermas e o Habermas também parte do Max Weber parte da preocupação do Max Weber com o progresso da razão instrumental com o progresso dessa orientação da ação individual com base apenas no cálculo instrumental de meios para atingir determinados fins práticos como poder dinheiro e o Weber dizia esse progresso da ação instrumental leva ao progresso inclusive tecnológico material da sociedade comparação com uma sociedade baseada em crenças religiosas existe um desencantamento do mundo moderno mas esse processo que pode levar a um progresso tecnológico material pode levar a uma perda da liberdade porque o indivíduo se vê cada vez mais constrangido pela ação instrumental e pela atuação das burocracias nas empresas nas escolas no estado na igreja portanto que vai burocracia vai limitando as esferas de liberdade de criação individual e partindo desse problema o Habermas o Jürgen Habermas sociólogo vinculado ao Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt chamado Escola de Frankfurt o Habermas vai diagnosticar uma crise do estado social o que ele diagnostica num trabalho chamado a crise de legitimação no capitalismo tardio e o Habermas vai dizer o estado social do pós-segunda guerra mundial foi um estado que também expandiu amplamente a burocracia foi um estado em que aumentou a participação política e esse aumento da participação política levou a uma expansão das demandas feitas em direção ao estado das demandas por serviços públicos políticas públicas cada vez mais cada vez mais além das políticas universais de saúde educação também políticas focalizadas em grupos de minorias em grupos vulneráveis e portanto esse estado social entrou numa crise de legitimação política quando ele não consegue mais prover serviços públicos políticas públicas benefícios públicos na mesma velocidade necessária em que aumentam as demandas perante esse estado então existe uma crise de legitimação do estado social a partir dos anos 70 vinculadas à crise do petróleo a crise fiscal desse estado é um estado é o fim é o grande período de crise da sociedade industrial baseada no petróleo na indústria automobilística o estado também entra numa crise fiscal ele não consegue mas ter os recursos necessários para responder a essas demandas que vão se multiplicando e essa crise de legitimação política e essa crise econômica que se repercute na crise fiscal do estado se combinam ao que o Habermas chamava de uma crise de motivação uma baixa integração sociocultural os indivíduos não se veem mais identificados com aquela sociedade organizada em torno de um determinado estado esse é um diagnóstico de crise e boa parte da teoria social que o Habermas vai construir depois vai ser uma teoria social normativa no sentido em que ele quer prescrever soluções orientações de como deveria ser organizada a sociedade para fazer frente a esses problemas da crise de legitimação do estado e da perda de liberdade no mundo moderno pelo avanço da dominação burocrática e da ação instrumental e estratégica a ação que usa que visa usar meios objetivos coisas para obter finalidades práticas essa é a ação instrumental para o Habermas e a ação estratégica é aquela que busca usar pessoas como meios para obter vantagens práticas também de poder e dinheiro então o Habermas vai usar o conceito de sistema para falar de dois grandes sistemas sociais apenas o sistema econômico baseado no mercado e na empresa na economia capitalista e o sistema político nas democracias baseado numa grande burocracia também num grande aparato de funcionários públicos de administração pública para prover as demandas que são cobradas do estado é mas o Habermas vai identificar um conflito entre de um lado esses sistemas econômico político burocrático que são fundados na ação instrumental e de outro lado o que ele chama da esfera do mundo da vida em que a ação não é orientada diretamente para fins práticos mas é baseada em valores em tradições em símbolos é aquilo que ele chamou da ação comunicativa voltada não para obter finalidades práticas e usar objetos e pessoas para atingir mais poder e mais dinheiro mas sim a ação comunicativa seria voltada a obter consenso dentro da sociedade e desse plano da ação comunicativa que o Habermas chamou de mundo da vida o mundo da comunicação cotidiana contraposto ao mundo especializado da comunicação econômica e da comunicação política no mundo da vida a gente teria as manifestações da ação social na arte na moral na ciência que buscariam esse consenso buscariam generalizar e concretizar determinados valores determinadas virtudes de organização de convívio social e o Habermas vai mostrar como o direito pode ser tanto um instrumento para fazer a colonização do mundo da vida trazer imperativos econômicos de lucro ou imperativos políticos de aumento ou manutenção do poder para o mundo da vida então determinadas regras podem servir para apenas burocratizar juridificar o mundo da vida colonizando essa esfera da ação comunicativa pela ação instrumental pelos sistemas econômico e político ou direito também pode servir como um bloqueio normativo à colonização do mundo da vida pela ação instrumental pelos sistemas econômico e político ou seja por exemplo quando o direito exclui do mercado considera ilícito um contrato de venda de órgãos o direito está excluindo a possibilidade dos órgãos humanos serem mercantilizados serem transformados em mercadoria portanto o direito está impondo um limite ao sistema econômico o sistema econômico não pode criar um mercado de venda de órgãos essa é uma limitação jurídica à colonização do mundo da vida pelo sistema econômico portanto o direito pode impor certos padrões de conduta que vão limitar essa busca de vantagens de utilidades instrumentais que é feita na política e na economia e o direito é muito importante para a manutenção da democracia junto com o que o Habermas chamou do princípio do discurso o princípio do discurso é o princípio de que toda decisão tem que ser legitimada ela é legitimada se ela for aceitável pelos potencialmente afetados por essa decisão então isso leva à concepção em Habermas da chamada democracia deliberativa não é propriamente a democracia direta onde todos os cidadãos vão ser consultados a respeito de toda e qualquer decisão que lhes diga a respeito mas é a democracia deliberativa aquela baseada na justificação das decisões as decisões tem que ser justificadas de modo racional de modo que seja aceitável racionalmente por todos aqueles que são potencialmente afetados por aquela decisão isso leva a uma valorização por exemplo do papel dos tribunais do papel dos tribunais constitucionais ou das supremas cortes porque elas podem tomar decisões que afetam a todos os cidadãos desde que os seus argumentos sejam universalistas sejam capazes capazes de convencer de serem aceitos por todos aqueles que são afetados por suas decisões então o direito moderno o direito liberal baseado no princípio democrático da soberania do povo e baseado no princípio liberal individualista da dignidade humana é um direito que forma essa combinação entre Estado liberal e Estado democrático sustentando a democracia com base em formas jurídicas que sejam racionalmente justificadas a ponto de que qualquer decisão possa ser aceita pelos potencialmente afetados por essa decisão quer dizer nem todo mundo vai ser consultado mas a minha justificação tem que ser universalista a ponto de não considerar só um ou outro interesse de considerar os interesses as posições de todos aqueles que são potencialmente afetados e com isso eu tenho uma concretização um espaço para ação comunicativa que essa ação livre da distorção pelo poder livre da distorção pelo dinheiro é uma ação portanto em que as pessoas estão preocupadas com o consenso sobre o que é adequado dentro de uma sociedade essa é a apropriação que o Habermas faz da teoria dos sistemas portanto limitando o conceito de sistema a esses sistemas baseados nos meios nos meios do poder e do dinheiro e contrapondo a esfera dos sistemas a esfera do mundo da vida diagnosticando como um grande problema a colonização do mundo da vida pelos sistemas ou a colonização da ação comunicativa pela ação instrumental e o direito pode servir combinado a esse princípio do discurso da justificação universalista das decisões o direito pode servir para conter essa colonização do mundo da vida pelos sistemas e é interessante notar que esse princípio do discurso do Habermas é influenciado é claro pelo imperativo categórico do Kant por aquela grande regra moral que vale tanto para a ética quanto para o direito do Kant que é qualquer norma moral ou jurídica só é justificável se ela se conformar a seguinte forma haja apenas segundo motivo tal que possas ao mesmo tempo querer que se torne uma lei universal quer dizer toda norma tem que ter como justificação um motivo uma justificativa que possa ser generalizada para além daquela situação por exemplo daí a discussão sobre a mentira a mentira alguém alguém pode mentir numa determinada situação mas a mentira não pode ser generalizada para toda e qualquer situação social então ela não se conforma ao imperativo categórico agir apenas segundo a norma tal que possas ao mesmo tempo querer que se torne uma lei universal o Habermas sob a influência do Kant vai trazer o princípio do discurso não mais como uma criação da consciência racional dos sujeitos do sujeito transcendental do Kant que era aquele sujeito racional como um modelo de ser humano mas o Habermas vai falar do princípio do discurso que é incorporado nas instituições sociais como essa demanda porque as justificações de cada decisão sejam justificações aceitáveis por aqueles que são afetados atualmente ou potencialmente pelas decisões dessas dessas instituições dessas organizações e com isso a gente entra na na teoria social contemporânea mais importante ao usar o conceito de sistemas que é a teoria do Luhmann e o Luhmann vai usar o conceito de sistema para descrever as várias sub-áreas da sociedade primeiro o grande sistema social é a sociedade ao lado do sistema social sociedade a gente tem os sistemas mecânicos que são as máquinas a gente tem os sistemas psíquicos que são as mentes e a gente tem os sistemas biológicos que são os cópicos dos seres vivos o próprio ser humano segundo o Luhmann está fora dos sistemas sociais está fora da sociedade ele é acoplado à sociedade pela linguagem pelos símbolos por quê? porque as operações fechadas que produzem sentido nas mentes individuais elas não são acessíveis às outras mentes individuais a única maneira de uma mente se fazer acessível à outra mente é transformando esse sentido psíquico esse pensamento em comunicação e a maneira de transformar o pensamento em comunicação é a linguagem são os símbolos e portanto a comunicação ou melhor o conjunto de todas as comunicações sociais o conjunto de todas as comunicações é a sociedade a sociedade portanto é o grande sistema social especializado em subsistemas como a economia a política o direito a ciência o esporte a arte a religião mas antes de entrar nos detalhes da teoria dos sistemas é importante do Luhmann na versão do Luhmann é interessante fazer um paralelo com os autores clássicos para a gente ver o que o Luhmann retira e o que ele transforma a partir da influência dos autores clássicos da sociologia como começando com o Marx o Marx falava da diferença entre base e superestrutura base era o conjunto das relações materiais de produção portanto basicamente a esfera econômica e acima da esfera econômica teria emergência uma esfera das ideias dos valores dos conceitos das representações que visam a legitimar e manter aquelas relações materiais de produção então aqui estaria a moral a religião o direito a política no campo da superestrutura o Luhmann não vai colocar a economia de um lado e todos os demais sistemas de outro como se eles fossem determinados pelas relações materiais de produção mas o Luhmann vai falar de uma diferença semelhante que é a diferença entre estrutura social e semântica a própria estrutura social para o Luhmann na sociedade moderna contempla esses vários sistemas sociais economia política religião direito agora esses sistemas reproduzem comunicação e existe uma esfera dentro dos sistemas que é a esfera das autodescrições das teorias dos conceitos que se referem às comunicações dentro do sistema então a estrutura social é o conjunto de expectativas de instituições de formas de diferenciação dos sistemas sociais e essas estruturas sociais são tem um correspondente nas semânticas nos repertórios de conceitos que descrevem determinada estrutura social mas o ponto importante para o Luhmann em comparação com Marx é essa ideia da polipontextualidade quer dizer a sociedade está na sua estrutura diferenciada entre política religião economia direito e vão surgir portanto teorias que vão refletir essa complexidade da operação social da comunicação diferenciada nesses vários âmbitos ao contrário do Marx que parte de uma certa prevalência do âmbito econômico condicionando ou determinando a esfera da superestrutura das teorias das regras jurídicas das normas morais da atuação política bom um outro paralelo interessante é a ideia de modos de produção do Marx e a ideia de formas de diferenciação no número Marx dizia que os modos de produção são justamente esses complexos entre formados pela relação de base e superestrutura e pela relação entre as relações materiais de produção e determinadas forças de produção ou seja as relações sociais combinadas a um determinado estágio da evolução tecnológica então a sucessão dos modos de produção vai ser explicada a partir do momento em que a tecnologia vai evoluindo a tal ponto em que já não é mais possível manter aquele tipo de organização social aquele tipo de relação material de produção Marx falava do estágio inicial de um comunismo primitivo onde as pessoas viviam dentro de uma comunidade pescavam caçavam filosofavam exerciam poder viviam a sua vida familiar religiosa tudo dentro do mesmo grupo não havia estado não havia família centrada num pai numa mãe seus filhos todo mundo era parente dentro daquele grupo e não havia propriedade privada não havia estado e não havia a família burguesa bom depois o Marx vai falar de outros modos de produção o modo de produção asiático típico dos grandes impérios da antiguidade baseados na agricultura em grandes obras públicas portanto o modo de produção asiático baseado no trabalho compulsório no trabalho escravo depois o modo de produção feudal baseado na troca entre o trabalho que o camponês faz faz na terra determinados gêneros alimentícios que ele pode manter para si mesmo para sua subsistência e o que ele deve pagar por senhor feudal e também as relações de suzerania e vassalagem entre os senhores feudais isso caracteriza o modo de produção feudal ainda baseado na agricultura e com a revolução industrial o surgimento da indústria da mecanização da produção e posteriormente da produção de massa na linha de montagem com isso vai surgir um modo de produção capitalista baseado no trabalho assalariado de um lado na propriedade privada de outro e em um estado que vai centralizar o direito e garantir a propriedade privada e o trabalho livre quer dizer não escravo mas assalariado e finalmente o progresso tecnológico caminharia a tal ponto que cada vez mais os meios de produção se concentrariam na classe burguesa dos proprietários dos meios de produção o capitalismo tenderia a se tornar cada vez mais monopolista ou olivopolista como de fato se tornou ao longo do século XX especialmente e até hoje e com isso seria insustentável manter essa organização social baseada na diferença entre patrões e empregados de modo que os empregados concentrados nas grandes indústrias de propriedade de poucos grupos de poucas pessoas teriam condições para fazer a revolução socialista estatizando os meios de produção transformando todas as indústrias todas as atividades produtivas em propriedade do estado durante o estágio revolucionário da ditadura do proletariado e depois poderiam abolir a própria propriedade privada porque estaria abolida a diferença entre proprietários dos meios de produção e trabalhadores todo mundo passaria a viver numa sociedade comunista sem estado sem propriedade privada seria uma associação dos produtores livres bom disse isso para fazer o paralelo com o modo pelo qual Luma explica as formas de diferenciação social eu disse o Marx explica a evolução dos modos de produção pela relação entre relações materiais de produção a forma de organização social num determinado contexto e as forças de produção a tecnologia disponível na época e o Luma vai explicar também a evolução e a distinção entre as formas de diferenciação social de uma maneira semelhante de uma maneira funcionalista o aspecto funcionalista da explicação do Marx é sempre a forma de organização social tem que responder ao imperativo da evolução tecnológica a evolução tecnológica pode chegar a tal ponto que ela coloca em xeque a forma de organização social vigente essa forma entra em crise se abre então espaço para transição revolucionária para revolução que vai substituir um modo de produção por outro e o Luma explica a evolução das formas de diferenciação social de maneira semelhante mas aí o grande padrão que vai conduzir a evolução esse aspecto funcionalista da explicação qual que é a consequência que dirige e que retroalimenta a evolução social é o aumento da complexidade diz o Luma a gente parte de um estágio de sociedades menores de pequena escala de baixa complexidade em que existe pouca variabilidade da comunicação e a comunicação vai se expandindo vai criando alternativas a tal ponto que uma determinada forma de diferenciação social passa a ser insustentável para organizar essa complexidade da comunicação então é preciso emergir uma nova forma de diferenciação social que vai ser capaz de sustentar uma maior complexidade uma maior variabilidade das comunicações portanto aquilo que é a consequência esse é o aspecto funcionalista da explicação aquilo que é a consequência da evolução social retroalimenta a explicação como se fosse uma causa você vai dizer a sociedade progrediu de uma forma de diferenciação a outra porque era necessário garantir maior complexidade tendo sido gerada maior complexidade essa maior complexidade gera uma crise na forma de diferenciação atual e vai então provocar transição a uma nova forma de diferenciação social ou seja essa nova forma de diferenciação social resolve problemas que surgiram na forma de diferenciação anterior assim como o capitalismo resolve problemas surgidos no feudalismo o socialismo resolveria problemas surgidos no capitalismo então sempre a evolução é explicada por um novo estágio que tem que resolve problemas do estágio anterior ou seja que leva a uma situação em que há um aumento uma evolução tecnológica no caso do Marx no caso do Luhmann um aumento da complexidade e esse aumento da complexidade retroalimenta a própria evolução social bom o ponto importante então é que o Luhmann diferencia quatro formas de diferenciação das sociedades ao longo da história quatro grandes diferenças que presidem a organização das sociedades a primeira forma de diferenciação seria a diferenciação segmentar ou segmentária o que são segmentos segmentos são repartições divisões semelhantes de um determinado grupo então as sociedades segmentárias são aqueles pequenos grupos sociais que se dividem por critérios simples por critérios naturais ou mesmo biológicos especialmente pelo critério do parentesco são as tribos as vilas as aldeias os grupos sociais pouco numerosos que são semelhantes entre si cada um se identifica internamente por um parentesco que existe dentro do grupo cada grupo é muito fechado a a entrada de membros externos porque uma vila uma aldeia tem um conjunto bastante integrado de valores de rotinas de costumes e se opõe aos valores dos costumes das rotinas de outro grupo social e dentro dessas sociedades segmentares também são critérios biológicos que vão explicar as diferenças entre as pessoas então o critério de idade vai orientar a divisão das tarefas dentro do grupo o poder que os mais velhos tem sobre os mais novos o critério da divisão sexual das atividades o que que cabe as mulheres dentro desses grupos o que que cabe aos homens as mulheres cabe cuidar da família aos homens cabe a caça a pesca a coleta enfim essa é a imagem básica de uma sociedade segmentar que portanto é uma sociedade ou são sociedades as sociedades baseadas nessa diferenciação segmentária são sociedades que permitem pouca variação da comunicação até porque a comunicação é baseada em interações em sistemas de interação encontros a comunicação só existe quando as pessoas se encontram quando elas convivem dentro do determinado grupo cada pessoa passa sua vida inteira dentro do mesmo grupo para todas as suas atividades ela vai fazer tudo isso dentro da sua vila da sua aldeia da sua comunidade e existe um grande compartilhamento então dos hábitos das rotinas dos valores e um fechamento a os grupos externos portanto a comunicação é pouco variada a forma de diferenciação social que surge a seguir é a diferenciação centro-periferia ou a diferenciação geográfica em que determinar uma zona rural por exemplo vai continuar se organizando como essa pequena comunidade com esses critérios segmentários naturais todo mundo é mais ou menos parente ou mantém rotinas de interação de encontros presenciais mas ao lado dessa periferia vão surgir os centros que aí já concentram certos meios simbólicos generalizados de comunicação mas são sociedades estratificadas os centros são sociedades em que você tem diferentes camadas sociais basicamente o povo e uma elite essa elite letrada vai concentrar os meios da escrita vai poder criar comunicação e se comunicar por meio da escrita o que já expande a variação da comunicação você pode produzir um texto hoje e ser lido daqui a muitos séculos numa sociedade bastante diferente então existe uma variação dos significados a partir da escrita é uma sociedade capaz de sustentar maior complexidade portanto essas sociedades baseadas em centros e periferias a periferia a gente pode identificar aqui como a zona rural ou a zona afastada do centro de um império é parecida com as sociedades segmentares mas os centros já são sociedades hierárquicas baseadas na comunicação escrita e numa certa concentração do poder concentração do dinheiro das atividades mecantistas comerciais e portanto já existe uma possibilidade de comunicação de um lado pela escrita de outro por esses meios simbólicos o poder o dinheiro a beleza a verdade que são critérios mais abstratos que vão orientar a comunicação para além daquele grupo fechado depois das sociedades diferenciadas por esse princípio de centros e periferias onde existe também hierarquia social como eu disse onde existe a relação de patrões e clientes relações de patronagem e clientelismo de dependência das periferias em relação aos centros e dependência das pessoas também as pessoas que estão na periferia dependem daquelas que têm um acesso maior ao centro daquelas que têm um acesso à zona urbana à elite econômica ao poder ao dinheiro à escrita além então depois dessas sociedades baseadas na diferença geográfica emergiriam as sociedades que são totalmente baseadas em diferença hierárquica ou seja sociedades em que já existe um domínio da escrita pelo menos por suas elites e todo mundo está integrado numa só hierarquia social conforme o seu grau de acesso ao poder ao dinheiro ao conhecimento só que esse acesso é pré-determinado pelo estamento em que a pessoa nasce pela sua condição natural as sociedades segmentares aliás as sociedades hierárquicas são aquelas baseadas em estamentos corpos status sociais especialmente entre nobres e povo e aí você tem uma posição rígida desde o nascimento dentro da hierarquia social portanto as sociedades hierárquicas são semelhantes ao que eram os centros das sociedades baseadas na diferença entre centros e periferias as sociedades hierárquicas são os grandes impérios são o estado absolutista do antigo regime na Europa são essas sociedades formadas por estamentos sociais mas que já em que a comunicação já tem uma variabilidade maior por ter em parte baseada na escrita e em outra parte baseada em certos símbolos generalizados na sociedade do poder do dinheiro do direito ainda que o direito por exemplo seja organizado a partir de privilégios que são concedidos a uma camada social mas não a outras e depois da diferenciação segmentária da diferenciação geográfica entre centro e periferia e da diferenciação hierárquica de estamentos sociais a gente teria chegado na sociedade moderna a diferenciação funcional que prevaleceria sobre as outras e o que é a diferenciação funcional propriamente dita é a diferenciação a partir de setores especializados de comunicação dentro da sociedade então na sociedade então na sociedade moderna a questão territorial seria menos importante os critérios naturais biológicos os critérios geográficos e os critérios estamentais em que estamento social você nasceu tudo isso seria menos importante do que a diferenciação da comunicação a partir da sua especialização em determinadas áreas o direito a ciência a política a economia a religião porque a gente não fala mais de estamentos sociais a gente fala de classes sociais as pessoas podem nascer em uma classe e cair para uma classe superior ou subir para uma classe superior e existe uma mobilidade social na sociedade moderna e o mais importante então é o acesso aos meios simbólicos que orientam a comunicação em cada um desses sistemas especializados que o Luhmann chama de sistemas funcionais então para o Luhmann o conceito de função vai ser importante para considerar a relação entre cada subsistema da sociedade e o sistema social como um todo ou melhor a relação entre sistema e ambiente claro a sociedade como grande sistema social tem no seu ambiente o ser humano inclusive o sistema mental sistemas biológicos e toda a natureza agora cada sistema cada subsistema da sociedade tem seu ambiente tudo o resto todos os demais subsistemas sociais inclusive o que que está no sistema o que que está no ambiente do sistema jurídico o sistema econômico o sistema político o sistema educacional tudo mais então a diferenciação funcional é essa diferenciação baseada na especialização temática vamos dizer de cada área da sociedade e aqui fica interessante a última comparação entre Marx e Luhmann sobre o que eles vão falar a respeito do papel dos direitos constitucionais dos direitos do homem dos direitos fundamentais o Marx vai dizer na sociedade capitalista as declarações de direitos civis vão dizer que o homem está livre as pessoas têm os cidadãos têm liberdade econômica liberdade política liberdade religiosa mas ele vai dizer isso não é a liberdade em relação à economia não é que você não precisa mais trabalhar para ter os meios do seu sustento é a liberdade de poder vender o seu trabalho se a única coisa que você tiver para vender for o seu trabalho se você não tiver meios de produção para vender não é a liberdade de não ter religião e de estar livre das crenças religiosas é a liberdade de escolher a qual crença religiosa você vai se filiar portanto diz o Marx esses direitos civis essas liberdades públicas garantidas pelas constituições e declarações de direitos desde o século XIX eram garantias de igualdade de liberdade formal mas que viabilizam a desigualdade material cada um vai ter vai vender o que puder no mercado inclusive o seu trabalho e o Luma vai dizer algo semelhante que os direitos fundamentais tem uma função de reforçar a diferenciação funcional ou seja quando o Estado passa a garantir liberdade política liberdade religiosa liberdade científica liberdade econômica ele está limitando o sistema político e dentro do sistema político a organização estatal está sendo limitada para ela não poder interferir no sistema econômico no sistema religioso e definir portanto o que pode definir os preços ou definir as crenças religiosas existe uma limitação a partir dessas liberdades garantidas nas declarações de direitos a liberdade religiosa econômica científica o Estado não pode definir o que é a verdade na ciência o que que é qual é a crença religiosa verdadeira qual é o que que cada um deve possuir no seu patrimônio é o mercado são as transações econômicas que vão definir cada um possuir no seu patrimônio é o sistema religioso que vai definir as crenças religiosas que são vamos dizer ofertadas às pessoas e o ainda falando do Luhmann a gente pode fazer uma comparação entre o Luhmann e o Durkheim o Durkheim como eu já disse falava daquela transição entre a solidariedade mecânica baseada numa uma comunidade fortemente integrada com suas crenças crenças que são mantidas inclusive por normas penais que que buscam a é punir quem contraria essas crenças e portanto com medo da sanção reforçam as crenças coletivas e haveria uma transição dessa situação para na sociedade moderna a prevalência da solidariedade orgânica baseada na complementaridade de papéis a partir de uma divisão social do trabalho as pessoas pertencem a diferentes grupos sociais e em cada grupo cumprem certos papéis papel de professor ou de aluno de comprador ou de vendedor de trabalhador ou de empregado de pai ou de filho de crente ou de líder religioso enfim o Luhmann vai partir dessa ideia da divisão do trabalho para elaborar uma uma teoria muito mais abstrata da diferenciação funcional então que não tem a ver apenas com a diferenciação de papéis sociais em cada âmbito mas tem a ver com critérios só o direito define os critérios de validade das normas jurídicas só as disputas políticas que definem quem vai ser governo quem vai ser oposição isso não é dado pelo nascimento é dado pela concorrência dos partidos em eleições só a economia a partir da oferta e da demanda no mercado define os preços de um determinado bem por serviço então o Luhmann parte da ideia da diferenciação social da divisão social do trabalho mas elabora uma teoria mais abstrata da diferenciação funcional e ao contrário do Parsons que dava um sentido moral ao conceito de integração e portanto via a integração social como algo positivo que a integração tem a ver com a socialização do indivíduo com a identificação do indivíduo na sociedade portanto a integração é o oposto da anomia para o Durkheim para o Luhmann o grande problema o que a sociedade deve buscar é a desintegração entre os sistemas sociais é a diferenciação entre os sistemas sociais para que aquele que esteja bem posicionado no sistema econômico e tenha muito dinheiro por exemplo não consiga com seu dinheiro definir o que é a verdade no sistema científico ou não consiga tendo dinheiro ter uma posição melhor de comunicação na política e conseguir o poder por ser rico ou conseguir definir a verdade por ser rico ou enfim impor a sua visão religiosa por ter um acesso maior à propriedade no sistema econômico o que é o que é o grande problema da sociedade moderna por Luhmann é garantir a suficiente desintegração entre os sistemas porque se alguém está incluído no sistema pode ou não ser incluído nos demais e mais importante do que isso se alguém é excluído de um sistema não vai ser automaticamente excluído dos demais portanto se alguém tem um diploma evidentemente que um diploma que representa uma inclusão nos sistemas educacional facilita sua inclusão no sistema econômico facilita conseguir emprego agora se você se você eventualmente não teve acesso à educação isso não deve impedir você de conseguir emprego e por exemplo se você está numa situação de desemprego você está excluído de algum modo do sistema econômico você não deve por isso estar privado dos seus direitos fundamentais como cidadão como membro do sistema político como membro do estado como alguém que pode comunicar no sistema político e cobrar um seguro desemprego por exemplo então o ideal para o Luhmann é manter a diferenciação entre os critérios que definem a comunicação em cada sistema e que definem também a inclusão o acesso das pessoas às prestações de cada sistema funcional o acesso às prestações aos serviços jurídicos econômicos políticos etc e finalmente para fechar a comparação do Luhmann com os autores clássicos queria fazer a referência ao Max Weber do lado do que o Max Weber disse sobre o direito o Max Weber disse que o direito moderno é baseado principalmente nesses três grandes elementos a coação a burocracia e a sistematização existem ordens jurídicas além do estado segundo o Max Weber só que o estado tem uma vantagem o estado pode executar de maneira coativa violenta forçada as suas decisões impor as normas jurídicas contra quem as descumpriu de maneira forçada e com legitimidade para isso porque o estado concentra o monopólio da violência legítima ou seja daquela violência que pode ser exercida contando com o apoio geral claro a gente pode ter ordens jurídicas normas criadas por uma milícia que vai impor essas normas por meio do terror mas aí já não é uma violência legítima não é uma violência aceita dentro do grupo social é uma violência exercida diretamente então é uma desvantagem da milícia em relação ao estado que conta com essa obediência espontânea e de outro lado a gente tem grupos sociais que podem criar normas jurídicas e prever sanções como boicote perda de status da pessoa dentro do grupo expulsão daquele grupo daquele clube daquela igreja daquela comunidade mas a violência legítima o uso da força legitimado é uma vantagem da ordem jurídica estatal também a ordem jurídica estatal que conta com um corpo especializado de funcionários que aplicam essas regras aplicam as normas gerais e abstratas para os casos concretos fazendo a norma individual concreta que é a decisão administrativa ou que é a decisão judicial e finalmente o direito estatal é amplamente sistematizado a partir da doutrina a partir de um conjunto de princípios que vão orientar a interpretação desse direito e aí em paralelo fica evidente com o que Luhmann diz sobre o direito Luhmann diz que o sistema jurídico se identifica na sociedade se especializa funcionalmente por dois critérios um critério é o direito passa a ser o único sistema responsável a definir o que é o lícito e o ilícito quando a gente está perguntando se uma conduta é lícita ou ilícita necessariamente a gente está fazendo comunicação jurídica e essa é uma operação que pertence ao sistema jurídico é uma comunicação que pertence ao sistema jurídico claro porque o direito pode definir uma conduta como obrigatória proibida ou permitida proibido nada mais é do que é obrigatório omitir aquela conduta então a gente pode distinguir o direito entre obrigatório e permitido ou entre ilícito e ilícito válido ou inválido constitucional e inconstitucional bom então esse é o código que identifica as comunicações jurídicas e de outro lado o direito se especializa como um subsistema funcional da sociedade porque ele cumpre ele ele faz presta um determinado serviço para manutenção da sociedade e qual é esse serviço qual é a função do direito é a generalização congruente de expectativas normativas quer dizer determinadas normas o que que são normas são orientações de conduta orientações sobre o que deve ser sobre como deve ser como deve ser determinada conduta ou como deve ser tomada uma determinada decisão o direito seleciona certas normas reconhece essas normas como normas válidas como normas jurídicas e além de tudo reforça essas normas pela sanção ou pela promessa de um prêmio uma sanção positiva ou pela ameaça de uma punição uma sanção negativa com isso o direito reforça a norma reforma essa orientação sobre o que deve ser qual a conduta devida qual a decisão devida o direito também generaliza essas normas porque formula essas normas em textos de regras em programas decisórios em regras ou princípios que vão ser interpretados regras ou programas condicionais são aquelas normas em que eu identifico muito bem qual é a hipótese de incidência e qual é a consequência do tipo matar alguém está programado no direito se um juiz constatar se houver a comprovação de que A matou B A deve ser punido com uma consequência bem determinada que é a prisão de tantos a tantos anos conforme previsto no código penal essa é uma regra é um programa condicional dado uma condição eu sei qual é a consequência se eu constatar a ocorrência de um determinado fato deve ser imposta uma determinada sanção uma determinada consequência e também o direito contém programas finalísticos que apenas prescrevem uma finalidade e não dizem exatamente quais os meios necessários para atingir essa finalidade mas ao usar um programa finalístico um princípio uma orientação de política pública um juiz por exemplo tem que transformar esse princípio ou essa política numa regra ele tem que ver se aquela situação que ele está analisando se encaixa ou não entre dentro de uma hipótese que ele vai construir a partir de um princípio geral ele vai construir uma regra para ver se aquela conduta é proibida é permitida qual é a consequência de ter sido comprovada uma determinada conduta enfim o direito moderno se baseia muito em programas decisórios que são essas normas formalizadas textualizadas e também em papéis sociais então o direito do consumidor é baseado na complementaridade dos papéis de fornecedor e consumidor o direito do trabalho é baseado nos papéis de empregador e empregado o direito constitucional cidadão e estado o direito administrativo o administrador público e os usuários os cidadãos enfim com isso o direito consegue generalizar essas orientações normativas então até os textos transformando as normas em textos é mais fácil você disseminar o sentido de qual é a orientação normativa o que é devido na sociedade e finalmente o direito consegue promover uma certa congruência entre as expectativas que embora as pessoas não concordem com todo o conteúdo de cada norma jurídica todo o direito é um conjunto de procedimentos desde o procedimento eleitoral você elege os representantes aí existe o procedimento legislativo uma lei é aprovada na Câmara no Senado e aí é sancionada pelo Presidente da República e ela pode ser contestada no Judiciário o Judiciário vai ver se essa norma é constitucional ou não então a gente tem uma série de procedimentos eleitorais administrativos legislativos judiciais e tomando parte nesses procedimentos embora o resultado de cada procedimento seja incerto eu não sei quem vai ser eleito se o projeto de lei vai ser aprovado ou não como um caso concreto vai ser decidido no Judiciário se uma lei vai ser considerada constitucional ou não apesar do resultado ser incerto as regras que dirigem o procedimento são pré-definidas quais são as fases do procedimento quais são os direitos as garantias que existem nesse procedimento para cada interessado se manifestar e portanto isso acaba facilitando a aceitação do resultado do procedimento que é uma nova norma que é pelo menos uma fase de criação do direito então os procedimentos dão uma legitimação para o direito e cumprem um papel semelhante a aquele que o Max Weber colocava como sendo o papel da burocracia nesse quadro especializado de funcionários que aplica o direito de maneira previsível e racional bom terminando a comparação do Luhmann com os outros autores clássicos é importante ainda fazer alguns comentários sobre a própria teoria do Luhmann então o Luhmann diz que há os sistemas funcionais que são esses grandes subsistemas temáticos da sociedade se diferenciam por sua função e por seu código já disse qual é a função do direito generalização congruente das normas o código do direito é o código lícito e ilícito só o direito define quando algo é lícito ou ilícito e toda toda vez que haja problematização se uma conduta se uma decisão é lícita ou ilícita está em jogo uma comunicação jurídica outros exemplos a economia se baseia no código ter ou não ter a política se baseia no código poder não poder ou governo ou posição a ciência se baseia no código verdadeiro ou falso a educação se baseia no código aprender e não aprender os meios de comunicação de massa se baseiam na diferença entre o que é informativo e o que não é informativo a arte cuida da diferença entre o que é belo e o que é feio a religião entre o que é imanente e o que é transcendente a família trata da diferença entre o amor e o desamor o sistema social da saúde se baseia na diferença entre saúde e doença o esporte o esporte competitivo especialmente se baseia na diferença entre vitória e derrota então esses são os códigos que identificam quando que uma determinada comunicação é uma comunicação jurídica política econômica religiosa um ponto importante é a moral não é um sistema para o Luma porque ela não tem um código próprio aquilo que é bom ou ruim seria a diferença moral não é pré-determinado por uma série de programas decisórios então o importante é que os códigos estejam ligados a programas decisórios já falei o código lícito e ilícito é trabalhado por meio de uma série de programas jurídicos que são as normas as regras os princípios que estão contidas nas fontes do direito nos contratos na legislação nos regulamentos administrativos na jurisprudência também já disse que os sistemas se identificam além de se identificarem pelo código se identificam pela função então a função do direito é generalizar congruentemente expectativas normativas a função da política é tomar decisões coletivamente vinculantes a função da economia é prover recursos futuros possibilitar os pagamentos atuais tendo em vista a expectativa sobre quais recursos estarão disponíveis no futuro a função da ciência é definir aquilo que é considerado verdadeiro na sociedade então a ciência cuida do código verdadeiro falso e define se algo é verdadeiro ou falso a partir dos seus programas que são os métodos de pesquisa científica as hipóteses os meios de pesquisa na ciência e além disso o código está ligado a determinados meios de comunicação simbolicamente generalizados então vai dizer o poder é um meio de comunicação que passa a ser generalizado e concentrado pelo estado pelo sistema político da sociedade o dinheiro é um símbolo que identifica o o sistema econômico que vai orientar as comunicações econômicas vai facilitar a aceitação de uma comunicação econômica se você quiser comprar um produto e tiver o dinheiro suficiente esse dinheiro simboliza que você está apto a realizar essa transação e você provavelmente vai conseguir realizar essa operação econômica a grande operação da economia é a transação são os pagamentos além disso é importante a gente ver que além dos sistemas funcionais que são essas grandes sub-áreas da sociedade existem outros dois tipos de sistema que são as organizações e as interações as organizações são sistemas que tomam decisões então o estado é uma organização a empresa é uma organização a escola é uma organização são sistemas tomadores de decisão eles podem tomar decisões mais vinculadas a um determinado setor da sociedade então é claro a organização dos tribunais é toma decisões importantes para definição sobre o que é lícito e o que é ilícito então os tribunais são organizações que estão ligadas ao sistema funcional do direito e a gente também tem as interações que são os encontros pessoais que podem ocorrer dentro de organizações dentro de sistemas funcionais ou podem ocorrer fora de qualquer área específica ou fora de qualquer organização específica são as comunicações presenciais e portanto a gente chega a essa esquematização para dar como exemplo de três grandes sistemas funcionais da sociedade política o direito e a economia cada um desses sistemas tem determinadas organizações como o estado como os bancos como as empresas existem organizações que são centrais para o sistema porque elas têm a ver com o cumprimento da função principal daquele sistema então para dar um exemplo esses exemplos aqui o que está em azul o estado especialmente os poderes políticos legislativo e executivo comportando especialmente no executivo toda a administração pública são o legislativo e o executivo compõem o estado que é uma organização central para o sistema político porque é ela que operacionaliza aquelas decisões coletivamente vinculantes que são as decisões que cumprem a função do sistema político só o sistema político é capaz de impor as decisões a todo um conjunto dos cidadãos as outras organizações só podem impor as suas decisões para os seus membros como todo cidadão é membro do estado o legislativo e executivo tratam das leis dos regulamentos que se impõem a todos os cidadãos o judiciário é a organização central para o sistema jurídico porque ele é obrigado a decidir ele é caracterizado pelo princípio da proibição da denegação de justiça toda ação com a qual alguém entra no judiciário tem que ter uma resposta o judiciário é obrigado portanto a definir se aquela conduta era lícita ou ilícita e os bancos na economia tem um papel central porque eles é que cuidam de gerenciar a disponibilidade do dinheiro eles emprestam dinheiro e também tomam emprestado dinheiro e remuneram os poupadores que investem suas poupanças no banco então o banco ou o sistema financeiro em geral é a organização central da economia além da sua organização central os sistemas tem organizações periféricas que são mais ligadas a outros sistemas sociais por exemplo no sistema político o centro é o estado porque só o estado pode tomar decisões coletivamente vinculantes que é a função do sistema político mas na periferia do sistema político a gente tem outras organizações como as ONGs os movimentos sociais os grupos de interesse os partidos políticos que absorvem para o sistema político certos temas certas pautas mas não impõem as suas decisões a todos os cidadãos apenas os partidos políticos os movimentos sociais fazem as suas propostas mas quem vai aprovar ou não a proposta é o legislativo então além da organização central os sistemas tem suas organizações periféricas para o direito o judiciário é a organização central o próprio legislativo e o executivo estão na periferia do direito porque se o direito trata de definir o que é lícito ou ilícito a gente pode ter leis incongruentes regulamentos incongruentes é o judiciário que vai dar consistência coerência para esse direito e definir se uma conduta especificamente realizada foi lícita ou foi ilícita então a periferia do direito toma decisões programadas aliás decisões programantes e só o judiciário toma decisões programadas na periferia do direito a gente tem normas gerais abstratas ou mesmo normas individuais concretas dos contratos mas é o judiciário que vai executar suas normas contratuais ou é o judiciário que vai concretizar o sentido das leis e dos regulamentos então o judiciário que vai dar a última palavra sobre o que é o lícito e o ilícito daí essa diferença relativa entre organização central e organização periférica a mesma coisa no sistema econômico os bancos é que vão definir a oferta e a demanda o dinheiro vão definir o preço do dinheiro os juros e na periferia da economia a gente tem as empresas e as famílias as empresas que vão produzir vender seus produtos e também consumir produtos de outras empresas ao lado das famílias que respondem especialmente pela função de consumo mas aqui a gente tem produção comércio e consumo de bens e serviços da economia real e é são os bancos ou é o sistema financeiro que vai definir a oferta de dinheiro portanto vai fechar as transações econômicas e se mesmas vai definir quando que é possível ou não fazer um pagamento que é a grande operação a grande comunicação do sistema econômico e além então dessa esfera de organizações centrais e periféricas cada sistema tem uma esfera pública ou um ambiente interno que é como se fosse um espelho do ambiente no sistema tudo que é ambiente do sistema político que envolve o direito a economia o meio ambiente natural a religião a ciência tudo vai ser vai irritar o sistema político não existe comunicação de um sistema para outro existe irritação essas demandas essas pressões jurídicas econômicas naturais religiosas vão irritar o sistema político por meio da opinião pública a opinião pública vai pautar certos temas por meio do voto ela vai o voto intermediado por partidos políticos grupos de interesse movimentos sociais ela vai definir a composição do executivo e do legislativo que vai decidir afinal sobre esses temas discutidos pela opinião pública e também as decisões do legislativo e do executivo vão ser repercutidas na opinião pública da mesma forma no direito tudo tudo chega no direito na forma de um problema traduzido na forma da personalidade jurídica ou do sujeito de direitos ou como direito subjetivo dever poder responsabilidade qualquer problema ambiental econômico político científico vai chegar no direito na forma de uma atribuição de direitos e deveres a ser julgada em última instância pelo judiciário por meio de uma ação então a ação ajuda essas reivindicações de direitos ou deveres mediadas pela advocacia mediadas pelas regras previstas na legislação nos contratos nos regulamentos essas reivindicações de direitos e deveres chegam ao judiciário o judiciário a partir das decisões programantes tomadas ou pelas pessoas privadas na forma de contratos estatutos atos jurídicos ou decisões programantes tomadas pelo estado na forma da constituição das leis de regulamentos o judiciário vai tomar uma decisão programada e definir no caso concreto se quem de fato tinha ou não o direito o que foi ilícito o que foi ilícito se uma norma é válida ou inválida se é constitucional ou não da mesma forma na economia tudo na economia traduzido na forma de preços traduzido portanto na esfera do mercado conforme a oferta e a demanda o mercado vai definir o preço dos bens e serviços ofertados aqui pelas empresas e os bancos vão definir o preço do dinheiro para se investir para serem realizados os investimentos o que torna possível o comércio e a produção e também os bancos vão emprestar dinheiro para gerar crédito para viabilizar o consumo dos bens e serviços ofertados no mercado bom além disso dois outros pontos a gente tem certas organizações que ajudam também na relação entre os sistemas funcionais eu disse que não existe comunicação entre os sistemas funcionais mas as organizações são sistemas fechados de decisões e as suas decisões podem levar em conta mais de um critério funcional quer dizer a gente tem as cortes constitucionais o controle de constitucionalidade de maneira geral que é um misto de organização política e jurídica ela define o que é lícito ou ilícito mas ela também atua como um legislador negativo ela vai retirar a validade de decisões coletivamente vinculantes tomadas pelo estado pensando no controle abstrato de constitucionalidade arbitragem arbitragem é uma espécie de juízo privado que vai cumprir então a função de resolver um conflito uma função homóloga do poder judiciário mas vai fazer isso especialmente com relação a certos litígios conflitos econômicos se as partes resolverem contratar um árbitro para resolver esse problema e não levar o problema para o judiciário o banco central também é uma instituição ligada ao poder executivo a regulação a regulação econômica mas também é o grande banco dos bancos é o banco que vai definir as taxas de juros básicas vai fazer a regulação financeira a regulação então do centro do sistema econômico então o banco central está ligado ao centro do sistema político também ao centro do sistema econômico enfim e para fechar essa visão inicial a gente tem o que o Luma chamava dos acoplamentos estruturais são essas interfaces entre os sistemas então tributação e gasto público é um acoplamento estrutural entre política e economia a tributação vai definir o que o Estado pode retirar da economia para se manter e o gasto público vai definir as formas que o Estado tem de promover operações econômicas investimentos por meio de empresas públicas promover serviços públicos dar benefícios sociais para as pessoas interferindo então na sua inclusão econômica portanto a tributação e o gasto público ou seja o orçamento público o que o Estado arrecada e gasta é um acoplamento entre política e economia as eleições também as eleições custam o Estado tem que arrecadar dinheiro para organizar as eleições e as eleições vão definir a composição dos próprios cargos políticos no Estado a política econômica e social como eu já disse também tem a ver com gasto público é uma forma do Estado orientar as operações econômicas e aí a gente tem outros acoplamentos estruturais importantes por exemplo entre direito e política a constituição a constituição legitima que o direito possa ser criado politicamente a constituição é criada pelo poder constituinte originário por uma assembleia constituinte e ela pré-define como você pode mudar o direito por meio de decisões políticas seguindo o processo legislativo por exemplo da mesma forma a constituição ela viabiliza a mudança política do direito pelo processo legislativo por exemplo mas ela coloca limites jurídicos para as decisões políticas ela coloca certos temas que não podem ser alterados as cláusulas pétreas ou ela vai estabelecer quando é necessário ter um quórum uma maioria qualificada quando que a mudança no direito tem que ser feita por uma emenda constitucional ou por uma lei complementar e não por uma lei ordinária então a constituição limita as formas de exercício da política as formas pelas quais a política pode mudar o direito da mesma forma a relação entre direito e economia pelos institutos da propriedade do contrato de direito societário da responsabilidade aqui você tem a propriedade e o contrato são regulados juridicamente juridicamente você tem os requisitos jurídicos para adquirir propriedade para celebrar um contrato mas a propriedade e o contrato também permitem que a economia critérios econômicos como o preço definam quanto vai custar uma determinada propriedade ou qual é a contraprestação que eu tenho que dar no contrato para receber um certo bem ou um certo serviço então a propriedade e um contrato são institutos jurídicos e econômicos assim como a constituição é um instituto jurídico e político assim como a tributação e o orçamento público são institutos político-econômicos também regulados pelo direito bom aqui para reforçar o que caracteriza as organizações centrais de cada sistema funcional o legislativo e o executivo tem a ver com o paradoxo da soberania significa que as decisões do legislativo e do executivo são impostas a todos os cidadãos dentro da ideia de que o estado tem o poder máximo dentro de uma sociedade nacional mas também essas decisões se impõem aos próprios tomadores das decisões quer dizer os próprios legisladores e administradores estão subordinados às leis que eles modificam os bancos os bancos operam o paradoxo da liquidez eles tem que prover uma quantidade de dinheiro seja recebendo investimentos seja concedendo empréstimos crédito para viabilizar as operações econômicas da economia real e o judiciário é obrigado a tomar decisões obrigado a definir quando que uma situação é lícita ou ilícita quando que uma norma é válida ou inválida então essa é a visão básica dos sistemas funcionais da política do direito da economia e voltando ao aspecto da teoria social mais abrangente do Luhmann o Luhmann vai dizer na verdade existe apenas na idade moderna na modernidade existe apenas uma grande sociedade mundial que é especializada nesses subsistemas política economia direito e esses sistemas vão poder se especializar nacionalmente a gente tem o direito brasileiro a economia brasileira com sua própria moeda o direito brasileiro com suas próprias normas a política brasileira com suas próprias organizações o estado nacional brasileiro mas a grande diferença mas a comunicação pode circular na sociedade mundial conforme as relações de poder também entre os estados conforme a definição se uma conduta é lícita ou ilícita não só pelo direito nacional mas também pelo direito internacional transnacional na economia as mercadorias circulam também porque as moedas podem se converter tem o câmbio permite a conversibilidade das moedas portanto esses sistemas tem um escopo mundial a comunicação circula na sociedade mundial só existe uma sociedade mundial para o LUMO especializada nesses subsistemas funcionais e também nas organizações que podem ou não estar ligadas a esses sistemas funcionais e nas interações que podem ocorrer dentro das organizações vinculadas aos sistemas funcionais ou fora dos sistemas funcionais se eu conversar com alguém sobre o lícito e o ilícito segundo o direito brasileiro é uma interação que eu terei que ao mesmo tempo é uma operação do sistema funcional do direito mas eu posso simplesmente conversar com alguém sobre um assunto que não seja de especialidade de nenhum sistema funcional específico assim como eu posso ter alguma organização que não é predominantemente política jurídica ou econômica pode estar fora dos sistemas funcionais que como eu já disse incluem além do direito da política e da economia incluem a ciência a religião o esporte a arte a educação etc só a moral é que não se fecha como sistema especializado e que a gente não tem critérios claros para definir quando algo é bom ou ruim agora a gente tem critérios claros para definir programas decisórios que definem a atribuição do código ilícito e ilícito no direito ou programas decisórios que são as teorias e os métodos que definem quando algo é verdadeiro ou falso para a ciência programas decisórios que são as eleições também que definem quem é governo quem é oposição quem tem poder e quem não tem poder operações econômicas programas de investimento que definem situações de crédito e de investimento que definem quem tem ou não tem acesso a determinados bens na economia e assim por diante então essa é é a visão básica da teoria dos sistemas do Luma e a ideia de sistemas vai servir para descrever essa especialização da comunicação social toda comunicação envolve um nível básico então na economia a troca de dinheiro por bens é o nível básico da economia mas envolve o nível da reflexividade que é a troca de dinheiro para o dinheiro que é o plano das finanças da economia financeira dos mercados financeiros no direito você tem normas de conduta ou regras que definem exatamente como devem ser aplicadas mas você também tem os princípios que orientam a aplicação das regras normas de organização que orientam a aplicação das regras normas constitucionais que orientam a aplicação das normas infraconstitucionais então você tem planos mais complexos de comunicação e na política a gente tem as decisões diretas sobre o que é coletivamente vinculante mas a gente tem a decisão indireta sobre quais são os representantes que a gente elege para tomar as decisões sobre qual vai ser a lei qual vai ser a política pública imposta pelo Estado de modo de modo que como conclusão o Luhmann vai dizer a sociedade moderna por meio da diferenciação social por meio da diferenciação funcional é uma sociedade com alto grau de contingência e complexidade contingência porque uma comunicação poderia ser diferente um resultado poderia ser diferente quer dizer se uma lei se o aborto vai ser permitido ou proibido isso é uma decisão contingente que pode variar um legislativo de uma época pode permitir o aborto e o legislativo pode vir a mudar essa sua decisão vinculante e passar a proibir o aborto o judiciário pode deixar de considerar válido algo que antes era considerado válido ilícito portanto existe uma contingência da comunicação ela não é necessária ela é variável e existe uma complexidade um excesso de comunicações possíveis nessa sociedade só uma comunicação vai ser atualizada numa dada situação quer dizer só uma lei vai ser a lei tem que dizer se algo é proibido ou permitido o judiciário vai ter que dizer quem tinha o direito e quem tinha o dever no caso concreto mas num caso futuro a decisão pode ser diferente também então isso também faz sentido dentro do conceito de complexidade como esse excesso esse excedente de possibilidades comunicativas que explicaria porque que a sociedade baseada na diferenciação funcional essa sociedade mundial baseada na especialização temática dos sistemas é capaz de sustentar mais comunicação comunicação mais complexa mais variada do que uma sociedade baseada em instamentos sociais que pré-define a posição de cada um dentro da da hierarquia social ou uma sociedade baseada em diferenças geográficas entre centro e periferia ou uma sociedade baseada em critérios naturais em parentesco dentro de uma pequena comunidade então todos os elementos se integram aí na visão do Luma sobre a diferenciação funcional que caracteriza a sociedade moderna é isso e aí Obrigado.